Um tema meu, que eu escrevi há alguns anos, dentro de uma linguagem de jazz, ou pelo menos aproximada, com um solo de saxo-tenor, pelo Vítor Santos, também o nosso colega, bastante respeitado e conhecido nos meios do jazz. Um, dois, três, quatro, três... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL